5 de agosto, sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Rosane. Milana. Hoje nós estamos em Isaías 58 ao 62. Mais conteúdo, viu gente? Vamos lá. Estão prontos? Vamos lá? O verdadeiro genjum. O Senhor Deus diz, Grite com toda a força, sem parar. Grite alto, como se você fosse trombeta. Anuncia ao meu povo, os descendentes de Jacó, os seus pecados e as suas maldades. De fato, eles me adoram todos os dias e dizem que querem saber qual é a minha vontade, como se fosse um povo que faz o que é direito e que não desobedecem as minhas leis. Pedem que eu lhes dê leis justas e estão sempre prontos para me adorar. O povo pergunta a Deus, que adianta jejuar se tu nem notas? Por que passar fome, se não te importas com isso? O Senhor responde, a verdade é que nos dias de genjum vocês cuidam dos seus negócios e exploram os seus empregados. Vocês passam os dias de genjum discutindo e brigando e chegam até bater uns nos outros. Será que vocês pensam que quando genjum assim eu vou ouvir as suas orações? O que é que eu quero que vocês façam nos dias de genjum? Será que desejo que passem fome, que se curvem como um bambu, que vistam roupas feitas de pano grosseiro e se deitem em cima de cinzas? É isso que vocês chamam de genjum? Acha que um dia de genjum assim me agrada? Não, não é esse o genjum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos injustamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que ponham em liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O genjum que me agrada é que vocês repartam a sua comida com os famintos, que recebam em casa os pobres, que estão desabrigados, que deem roupas aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então a luz da minha salvação brilhará como o sol e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará e a presença do Senhor Deus os protegerá por todos os lados. Quando vocês gritarem pedindo socorro, eu os atenderei. Pedirão a minha ajuda e eu os direi, estou aqui. Se acabarem com todo tipo de exploração, com todas as ameaças e xingamentos, se derem de comer aos famintos e socorrerem os necessitados. A luz da minha salvação brilhará e a escuridão em que vocês vivem ficará igual a luz do meu dia. Eu, o Senhor, sempre os guiarei. Até mesmo no deserto eu lhes darei de comer e farei com que fiquem sãos e fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Em cima dos alicerces antigos, vocês reconstruirão cidades que tinham sido arrasadas. Vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas de novo, que reconstruiu novamente casas que tinham caído. O sábado deve ser respeitado. O Senhor Deus diz, Obedeçam as leis a respeito do sábado. Não cuidem dos seus próprios negócios no dia que para mim é sagrado. Considerem o sábado como o dia de festa, o dia santo do Senhor, que deve ser respeitado. Guardem o sábado, descansando em vez de trabalhar. Não cuidem dos seus negócios, nem fiquem conversando à toa. Se me obedecerem, eu serei uma fonte de alegria para vocês e farei com que vençam todas as dificuldades e vocês serão felizes na terra que eu dei ao seu antepassado Jacó. Eu, o Senhor, falei. 59. Os pecados do povo são condenados. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele esconda de vocês e não atenda às suas orações. Vocês têm as mãos manchadas de sangue e os dedos sujos de crimes. Vocês só sabem contar mentiras e os seus lábios estão sempre dizendo coisas que não prestam. Não é para procurar a justiça que vão ao tribunal e ninguém diz a verdade ao juiz. Todos confiam em mentiras e falsidades, inventam maldades e praticam crimes. Seus planos perversos são como os ovos de uma cobra venenosa. Quem come os ovos morre. E se um se quebra, dela sai outra cobra venenosa. Seus planos não prestam para nada. Parecem teias de aranha. Elas não servem para fazer roupa e ninguém pode se vestir com elas. Tudo o que vocês fazem é mal. Todas as suas ações são criminosas. Vocês correm para fazer o que é errado e se apressam para matar pessoas inocentes. Vocês pensam somente em maltratar os outros e por onde passam deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e todas as suas ações são injustas. Vocês preferem seguir caminhos errados e por isso não tem segurança. O povo confessa os seus pecados. Deus ainda não nos salvou, pois temos pecado e por isso ele demora em nos socorrer. Procuramos a luz, mas só encontramos a escuridão. Buscamos lugares claros, mas continuamos nas trevas. Andamos apalpando as paredes como se fôssemos cegos, como se tivéssemos olhos. Ao meio-dia tropeçamos como se fosse de noite e em plena flor da idade parecemos mortos. Rugimos como ursos assustados, gememos como pombas. Esperamos a salvação, porém ela demora. Desejamos socorro, mas ele está longe de nós. Temos pecado muito contra ti, ó Deus, e os nossos pecados nos acusam. Não podemos esquecer as nossas maldades. Reconhecemos que somos culpados. Não temos sido fiéis. Temos nos revoltado contra ti e nos afastado de ti, o nosso Deus. Temos falado de crimes e de revoltas e temos feito planos para enganar a outros. A justiça é posta de lado e o direito é afastado. A verdade anda tropeçando no tribunal e a honestidade não consegue chegar até lá. A verdade desapareceu e os que procuram ser honestos são perseguidos. Deus salvará o seu povo. O Senhor se desgostou ao ver que não havia justiça. Ele ficou espantado quando viu que não havia ninguém que socorresse o seu povo. Então, com a sua própria força, ele venceu e por ser o Deus justo, conseguiu a vitória. O Senhor vestiu a couraça da justiça e pôs na cabeça o capacete da salvação. A vingança lhe serviu de roupa. A sua ira foi a capa que usou. Ele dará a cada um o castigo que merece. Na sua ira, castigará os seus inimigos. E povos de países distantes receberão o que merecem. Todos, desde o leste até o oeste, temerão o Senhor e o seu poder, pois ele virá como uma forte correnteza que é levada por um vento furioso. O Senhor Deus diz, Eu virei a Sião como Redentor para salvar as pessoas do meu povo que se arrependerem. O Senhor diz ao seu povo, Esta é a aliança que vou fazer com vocês. O meu Espírito que eu lhes dei e os meus ensinamentos que eu lhes entreguei ficarão com vocês para sempre. Vocês os ensinarão aos seus filhos e aos seus descendentes agora e para sempre. Eu, o Senhor, falei. A beleza da nova Jerusalém Levante-se, Jerusalém, que o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua luz. A glória do Senhor está brilhando sobre você. A terra está coberta de escuridão. Os povos vivem nas trevas, mas a luz do Senhor está brilhando sobre você. Sobre você aparece a glória de Deus. Atraídos pela sua luz, Jerusalém, os povos do mundo virão. O brilho do seu novo dia fará com que os reis cheguem até você. Jerusalém, olhe em redor e veja o que está acontecendo. Os seus filhos estão voltando, eles estão chegando. Os seus filhos vêm de longe, as suas filhas vêm nos braços das mães. Quando você vir isso, ficará radiante de alegria. Cheio de emoção, o seu coração baterá forte. Os povos que vivem no outro lado do mar virão, trazendo todas as suas riquezas para você. Os povos de Midian e de Efas chegarão, com enormes caravanas de camelos. Virá também o povo de Sabá, trazendo ouro e incenso. Todos eles anunciarão as grandes coisas que o Senhor fez. De Kedar e de Nabaiote virão carneiros que serão oferecidos no altar de Deus, como sacrifícios que agradam a Ele. O Senhor fará com que o seu lindo templo seja mais belo ainda. Que navios são estes que vêm deslizando como nuvens, como pombas voltando ao pombal? São navios que vêm de longe. Os maiores vêm na frente, trazendo o povo de Deus de volta para o seu país. Trazem também prata e ouro para oferecer ao Senhor, o Santo Deus de Israel, que deu a vocês, o seu povo, muita glória. O Senhor diz a Jerusalém, estrangeiros reconstruirão as suas muralhas, e os reis deles trabalharão para você. Eu estava irado e por isso os castiguei, mas eu a amo e tenho compaixão de você. Os seus portões ficarão sempre abertos, não serão fechados nem de dia e nem de noite, para que as nações guiadas pelos seus reis tragam as suas riquezas para você. As nações que não a servirem serão destruídas, elas serão completamente arrasadas. Se preste, pinheiro e zimbro, que são as melhores madeiras do Líbano, serão trazidos para você, a fim de tornarem ainda mais belo o meu templo, o estrado onde descansam os meus pés. Também virão os filhos dos reis que a exploraram e maltrataram, e se ajoelharão em frente de você. Todos os que a desprezaram virão até você, e encostarão o rosto no chão. Você será chamada de cidade do Senhor, a cião do santo Deus de Israel. Nunca mais você será odiada, nunca mais será uma cidade abandonada, sem moradores. Eu farei com que você seja bela e poderosa, com que seja para sempre uma cidade alegre. Nações e reis estrangeiros cuidarão de você, como a mãe que dá de mamar ao filho. Então você ficará sabendo que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, que eu, o poderoso Deus de Israel, sou o seu Redentor. Em vez de bronze, eu trarei ouro para você, e prata em vez de ferro. Trarei bronze e ferro, em vez de madeira e pedras. Farei com que a paz seja o seu rei, e com que a justiça a governe. Nunca mais haverá violência na sua terra. O seu país não será destruído e arrasado novamente. Você chamará suas muralhas de salvação, e os seus portões de louvor a Deus. Nunca mais o sol iluminará de dia, nem a lua de noite, pois eu, o Senhor, serei para sempre a sua luz, e a minha glória brilhará sobre você. Eu serei o seu sol e a sua lua, um sol que nunca se põe, uma lua que não para de brilhar. Eita, Deus, brilha demais. A minha luz brilhará sobre você para sempre, e os seus dias de luto chegarão ao fim. O seu povo fará o que é direito, e para sempre será o dono da terra prometida. Eles serão a planta que eu plantei. Com as minhas próprias mãos, eu os fiz, para que eles mostrem a todos a minha grandeza. Este punhado de gente será um povo numeroso. Esta nação tão pequena será a mais poderosa de todas. Eu sou o Senhor, e logo, no tempo certo, farei com que isso aconteça. Capítulo 61 A Salvação de Israel O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos. Ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas e roupas de festa em vez de luto. Eles farão o que é direito, serão como árvores que o Senhor plantou para mostrar a todos a sua glória. Eles reconstruirão casas que haviam caído e cidades que tinham sido arrasadas e que há muitos anos estavam em ruínas. Meu povo, estrangeiros virão e cuidarão das suas ovelhas, das suas plantações e das suas parreiras e vocês serão conhecidos como sacerdotes do Senhor, como servos do nosso Deus. As riquezas das outras nações serão de vocês e vocês se orgulharão de serem donos dessa imensa fortuna. A vergonha e a desgraça que vocês passaram eram duas vezes mais do que mereciam, mas agora vocês viverão no seu país, onde receberão o dobro de riquezas e serão felizes para sempre. O Senhor diz, Eu amo a justiça e odeio o roubo e o crime. Serei fiel e darei ao meu povo a sua recompensa e farei com ele uma aliança eterna. Seus descendentes serão famosos em todas as nações. Todos os que o virem reconhecerão que eles são um povo que abençoei. Hino de louvor dos moradores de Jerusalém. Nós nos alegraremos e cantaremos o hino de louvor por causa daquilo que o Senhor nosso Deus fez. Ele nos vestiu com a roupa da salvação e com a capa da vitória. Somos como um noivo que põe um turbante de festa na cabeça, como uma noiva enfeitada com joias. Assim como a terra faz crescer as árvores e no jardim o chão faz brotar o que foi semeado. Também o Senhor Deus fará com que brote a sua salvação. E todas as nações cantarão hinos de louvor a ele. Jerusalém é a esposa de Deus, o Senhor. Eu amo Sião e por isso não me calarei. Não descansarei até que a sua vitória brilhe como o sol e a sua salvação brilhe como uma tocha acesa. Jerusalém, todas as nações verão a sua vitória. Todos os reis ficarão admirados com a sua beleza. Você terá um novo nome, o nome que o Senhor lhe dará. Você será como uma bela coroa que pertence ao Senhor, seu Deus. Nunca mais a chamarão de abandonada. E a sua terra não será mais chamada de arrasada. Ai, meu Deus. Você será chamada de minha querida e a sua terra de minha esposa. Pois o Senhor está contente com você e a sua terra será a esposa dele. Assim como o moço casa com a sua noiva, também aquele que a construiu casará com você. Assim como o noivo fica feliz com a noiva, também o seu Deus se alegrará com você. Nas muralhas de Jerusalém, o Senhor colocou vigias que não deverão ficar calados, nem de dia, nem de noite. Vocês, vigias, que fazem com que Deus lembre das suas promessas, não descanse. Nem deixe que eles descansem, que ele descanse até que tenha reconstruído Jerusalém. Fazendo dela uma cidade elogiada no mundo inteiro. Com o seu forte braço direito levantado, o Senhor fez o seu povo este juramento. Nunca mais deixarei que o seu trigo seja comido pelos seus inimigos. Nem permitirei que o seu vinho que vocês fizeram com tanto trabalho seja bebido por estrangeiros. Vocês mesmo colherão o seu trigo, comerão o pão e louvarão a mim, o Senhor. Vocês mesmo colherão as suas uvas e beberão vinho nos pátios do meu tempo. Moradores de Jerusalém, saiam da cidade e preparem o caminho para o seu povo que está voltando. Aplanem a estrada, tirem todas as pedras e levante uma bandeira como sinal para que todos os povos saibam o que está acontecendo. Pelo mundo inteiro, o Senhor anunciou essa mensagem. Digam ao povo de Jerusalém que o seu Salvador está chegando. Ele traz consigo o povo que Ele salvou. Vocês serão chamados de povo santo, o povo que o Senhor salvou. Jerusalém será chamada de aquela que Deus ama, cidade que Deus não abandonou. Que lindo, né? É complicado você ler isso aqui sem emocionar. É verdade. Nem ficar se segurando, né? Meu Deus do céu. Eu queria falar sobre o jejum. Achei tão pertinente, sabe, isso que Isaías fala. Meu Deus. Porque... Que homem. Que homem de Deus. Quantos valores, né, o jejum tem perdido na atualidade. Muitas vezes a gente até confunde jejum com dieta. E... Sem entender qual é realmente a verdadeira proposta do jejum. E o Senhor fala através do profeta Isaías no capítulo 58, versículo 5, que ele diz, o que eu quero é que vocês façam... O que eu quero que vocês façam nos dias de jejum. Será que desejo que passem fome, que se curvem como um bambu? Ou seja, não é isso que Deus queria, né? Ele fala, não, no versículo 6, não é esse jejum que eu quero. Eu quero que soltem aqueles que foram presos justamente, que tirem de cima deles o peso que os faz sofrer, que põem liberdade os que estão sendo oprimidos, que acabem com todo tipo de escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam comida com os famintos, que recebam em casa os pobres, que estão desabrigados, que deem roupa aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Ou seja, o amor ao próximo. O verdadeiro jejum é esse. Muitas vezes a gente está enredada nessa coisa do jejum baseado somente numa religiosidade vazia, é sem ação, sem atitude, sem empatia, sem a preocupação com o outro, sem misericórdia com o outro. O que é essa misericórdia? É colocar a miséria do outro no meu coração, é se colocar no lugar dele. Então, aqui ele fala muito dessa questão relacionada a essa religiosidade, a essa religião que não é religiosidade, mas essa religião que trabalha com a atitude, com a ação, com o cuidado do mais fraco, com a inclusão do excluído, com o tratamento dos que estão maltratados. Ou seja, esse é o jejum que ele quer. Que a gente se importe com os menores, que a gente se importe com os que estão passando por dificuldades. E aí entra o trabalho da Igreja de Cristo, né? Que a gente precisa sempre levar isso à compreensão. E a cada um de nós. A Igreja do Senhor Jesus não foi chamada somente para alimentar a alma, mas também para alimentar a fome física. Não somente para vestir as pessoas da glória de Deus, mas também vestir ao nu, ao desabrigado. Ou seja, a Igreja não tem somente uma responsabilidade espiritual, ela também tem uma responsabilidade de âmbito social. Inclusive, o que a Igreja faz é muito maior do que o governo faz, né? Quando eu falo isso, eu falo no sentido de que a Igreja tomando esse lugar, assumindo essa posição em frente à sua responsabilidade social, ela vai ser essa resposta em bairros, em ruas, em cidades. E é isso que me chama a atenção nesse verdadeiro jejum. Porque é isso que agrada a Deus. E o próprio Jesus disse, né? Tive fome, me deste comer, tive nu e me vestiste, tive preso e me visitaste. Mas Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Quando fizeste por um dos meus pequeninos. Que coisa linda! Essa é a verdadeira religião. Esse é o verdadeiro credo. Essa é a fé que nos aproxima não só de Deus, mas que nos aproxima também do próximo, do necessitado, do que precisa, do que é carente. Então, pra mim, essa pensagem foi a que mais me marcou. E os segredos de Deus estão aí, né? Na Bíblia. E ele está sempre dizendo, no decorrer da sua palavra, que tem muitos... Os olhos dele estão realmente sobre o coração do homem, né? Sobre o servo, a serva dele. Aquele é a quem ele... Aquele é a quem ele chamou aqui nesse tempo, em cima do âmbito pessoal de cada um de nós, né? E quem somos nós, né? Quem somos nós pra julgar alguém do que ele está fazendo, deixando de fazer. E Deus está ali olhando os atos, né? As atitudes. Seja de qualquer lugar. Em qualquer lugar. Uma coisa muito importante que você está falando aí, que eu acho que é muito importante a gente ressaltar, quando a gente, muitas vezes, dá à igreja essa responsabilidade e a gente se isenta dela como se a gente não fosse a igreja. Sim, exato. Dá pra igreja. Aquele departamento, aquele... Exatamente. Mas quando eu faço, eu estou fazendo... Eu sou igreja. Exatamente. Então, quando eu faço, a igreja está fazendo. Sim. É porque as pessoas, hoje, nós, essa geração, ela vê a igreja como muito, como se fosse um lugar só. O lugar é importante, porque a comunhão agrada ao Senhor Jesus. Mas é o lugar importante com a nossa individualidade junta. Sim. Entendeu? Com a galera ali na presença de Deus. Mas, realmente, muitas pessoas tiram de si mesmo a responsabilidade. O que eu queria dizer é que a gente, muitas vezes, julga pessoas de outras religiões, de outros lugares, de outros... Até mesmo de outros... De outro credo. Enfim, de outro credo. Eu ia falar isso. Não assegurei. A gente julga, mas a gente não sabe o que Deus está vendo ali. Por isso, que a gente, a gente realmente tem que se colocar no nosso lugar e fazer a nossa parte. Porque a gente não sabe. Ah, está fazendo isso, isso não interessa a nós. Por que está sendo feito? Para que está sendo feito? Se está fazendo por causa disso, daquilo. Somente Deus tem as respostas e os olhos do Senhor vê o que é um verdadeiro jejum. Que muitas vezes, tem gente aí se matando de fome. Seco. De fome. Mas negando o amor. Mas negando o amor. Negando a salvação. Negando a salvação. A mão estendida. Negando o perdão. Negando a empatia, que foi o que você falou. Muitas vezes, jogando na sarjeta aqueles que Jesus ama de maneira, assim, incalculável. Então, é muito importante que a gente faça a nossa parte e não julgue os outros. Se a gente não entender, a gente fica quieto. E continua fazendo a nossa parte. Essa é a melhor maneira. Isso não é você não se colocar. Isso é você se preservar para aquele que importa. que é os olhos do Senhor Jesus. Amém? Amém. E outra coisa que é muito importante. As pessoas precisam aprender a ver na atitude do irmão a igreja. Ah, mas a igreja não fez nada por mim. Mas o irmão da igreja fez? Então a igreja fez. A igreja fez. Você fez para alguém? Então a igreja fez. Ah, Lana e Rosane não me ligaram. Mas alguém da igreja te ligou? Então a igreja te ligou porque é muito comum a gente ouvir isso, né? É muito comum. Ah, meu pastor fulano de tal não me ajudou. Mas e aí? Alguém de lá te ajudou? Se não fosse esse alguém que Deus levantou como anjo dessa igreja onde você congrega, seja onde for, não tivesse se levantado ali. Esse alguém estaria no seu caminho? Ou esse alguém seria a igreja na sua vida? É a igreja de Deus. Quanta gente que segue aí usufruindo do que a igreja proporcionou? De amizade, de relacionamentos. É a igreja. Do que a igreja proporcionou. Exato. Não é o fulano de tal, eu fico pensando aqui no Olsen, né? Que é aquela igreja dele lá. Trinta mil pessoas. Trinta mil pessoas. E aí? O que ele faz para pastorear trinta mil? Ele faz como? Com a igreja fazendo. A igreja, exato. A igreja está fazendo. A igreja que Deus levantou o pai dele para poder fazer acontecer e ele pegou as rezes depois que Deus levou o pai e a igreja continua sendo igreja por causa do legado que Deus colocou na vida do pai dele e através dele a igreja continua sendo igreja. E ele continua fazendo o trabalho porque a igreja é uma corrente, né? Na verdade. Nós somos igreja. Cada um. Exatamente. Vamos aprender, gente. Vamos aprender, vamos colocar no coração e vamos embora. Seja igreja. Não esqueça. Através do outro que também é igreja. A igreja está fazendo. Através de você. Deus abençoe.